A colisão entre este Fiat Uno e este Polo aconteceu na noite desta terça-feira por volta das 20 horas e 30 minutos no cruzamento das ruas Tamoio e Iguaçu, centro de Pato Branco. Haviam três ocupantes em cada um dos veículos. Profissionais do SAMU atenderam a dois passageiros do Uno que sofreram alguns ferimentos e foram encaminhados para a UPA. No Polo, todos saíram ilesos. Danos de grande monta nos veículos.